Marinete do Ben Shaker. Adrien LaGrest. Olá, eu sou a Laia. Ele parece tão real. Quando eu ainda for a Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Adrien ou por qualquer outro. Qual é o seu nome? Achei você, Ladybug. Sua missão está terminada. Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura. Você tem sido o portador exemplar do Miraculous do Cat Noir. Está na hora de arriscar tudo. Uma catástrofe. Conto com você, Natalie. Eu estou apaixonada. Ele parece tão real. Você tem sido o portador exemplar do Miraculous da Ladybug. Tecnicamente, não dá para chamar de beijo. Qual é a distância oficial de um beijo? Seu poder agora é meu.